O coração tem razões que a própria razão desconhece. Blaise Pascal. A frase O coração tem razões que a própria razão desconhece, é uma expressão que significa que as emoções e os desejos do coração podem ser difíceis de entender e de explicar. Ela sugere que as decisões e ações baseadas no coração podem ser baseadas em sentimentos profundos e instintos, que a razão não pode sempre compreender ou explicar. Essa expressão também sugere que as emoções e os desejos do coração podem ser mais poderosos do que a razão, e que as pessoas podem ser levadas a agir de acordo com esses sentimentos, mesmo que isso possa não fazer sentido lógico. É importante lembrar que o coração e a razão não são mutuamente exclusivos e que eles podem trabalhar juntos para ajudar as pessoas a tomar decisões informadas e bem-sucedidas. A razão pode ser usada para avaliar as consequências das ações, enquanto o coração pode ser usado para guiar as escolhas baseadas em valores e crenças. Em resumo, o coração tem razões que a própria razão desconhece, é uma expressão que significa que as emoções e os desejos do coração podem ser difíceis de entender e explicar, e que podem ser mais poderosos do que a razão. Isso não significa necessariamente que as decisões baseadas no coração são erradas, mas sim que elas podem ser baseadas em sentimentos profundos e instintos. É importante equilibrar as decisões entre o coração e a razão, usando ambos para guiar as escolhas baseadas em valores e crenças e avaliar as consequências das ações, a fim de alcançar uma vida mais plena e significativa.